Olá, então vamos aqui começar com mais um vídeo sobre diagramas de contactos. Este será o vídeo 13 e vamos ver um problema sobre o controle do nível de um tanque. O problema é simples, temos aqui um tanque com um líquido, no qual o enchimento nasce através de controlando a válvula de entrada PE e o esvaziamento dá-se controlando a válvula de saída VS. Temos dois sensores, um para o nível alto e um para o nível baixo, um botão de pressão, que já vamos ver para o que é que serve, e uma lâmpada. Portanto, os sensores do nível alto e do nível baixo, o HI e o LIO, vão ficar ativos ao nível alto. Portanto, neste caso, nesta situação, só este é que estaria ativo. Este seria ativo com a presença do líquido. A válvula BE está ligada sempre que o nível esteja abaixo deste nível, o HI. Portanto, se o HI não estiver ativo, a válvula de entrada está ligada. Depois, a válvula de saída é ativada somente pelo utilizador pressionando este botão de pressão. Se o nível estiver acima desta cota aqui, do dia detectado pelo V0, e for pressionado o botão B, então a válvula de saída é ativada. Outra condição é que, neste caso, nem faz grande sentido, mas é que está aqui definida, a nova ativação da válvula só é permitida um minuto após a última ativação. E, por fim, um contador é utilizado para monitorar o número de vezes que a válvula de saída é ativada. Quando o valor contado atingir o número igual ou superior a 500, a lâmpada deve ser ligada. Portanto, esta lâmpada será ligada quando o número de vezes que a válvula é ativada atingir 500. Pronto, a primeira coisa a fazer é identificar as entradas e saídas do PLC. E, então, como entradas, vamos ter o sensor HI e o sensor LO, da nível A e para o nível O, o botão B e, como saídas, temos a válvula de saída, a válvula de entrada e a lâmpada. Eventualmente, depois vamos ver que precisaríamos de mais uma entrada que não está aqui para fazer o reset do contador. Pronto, vamos usar o PLC FIDAL para fazer o diagrama. E, então, a primeira coisa a fazer é criar as variáveis boleanas de entrada para o I, para o LOW e para o botão e de saída para o VS, para o BE e para o L. Pronto, vamos começar por ver a situação em que o nível do tanque está abaixo do nível detectado por HI. Ora, neste caso, como estamos a ver, a válvula tem de estar ligada. E, então, o líquido está a entrar e corresponde a este passo 1 da escada. Quando o sensor não estiver ativo, que é o que se passa aqui, a válvula, temos aqui um ALT, a válvula BE. Depois, se o botão, que é o que está a passar-se no passo 2, no passo 2, o que é que temos? Temos, se o botão for pressionado e se o nível do líquido estiver acima do sensor, ou seja, nesta situação aqui, e, então, vamos ligar a válvula, vamos fazer o set da válvula VS. Se, por acaso, o nível baixar abaixo do nível detectado por L.I.U., que é este caso aqui, então fazíamos o reset do VS. Isso seria a situação em que o nível estava abaixo desta cota. Portanto, vamos ver isto passo a passo. Portanto, esta é a situação em que está o tanque cheio. Portanto, estando o tanque cheio, como vocês estão a ver aqui, neste caso, isto não significa. E, portanto, já não está ligada a válvula de entrada. Ou seja, não temos o enchimento a dar-se. O tanque a esvaziar e a encher ao mesmo tempo é a situação em que, neste caso, foi clicado o botão, este botão foi pressionado, não é? E, então, estamos a verificar que, neste caso, estava a dar o vazamento do tanque. Claro que o caudal que devita esta válvula é muito superior ao caudal de enchimento. Por fim, uma situação em que o nível baixou abaixo do nível LU, que é o que estamos aqui a ver. E, portanto, neste caso, isto aqui é verdadeiro. E, então, a válvula fazia-se o reset da válvula de saída. Está bem? Pronto. Claro que depois há aquela condição do temporizador e, então, precisamos de um on-delay timer, que eu chamei T on 1. A única coisa que aqui, para não estar aqui a pôr 60 segundos, é um minuto, e a pôr só 20 segundos. Ok? 20 segundos. Pronto. O diagrama, por cima, é quase o mesmo, a não ser que, quando é pressionado o botão de pressão, se o botão de pressão for pressionado, e se o nível do tanque estiver acima do sensor LOW, se a flag do temporizador não estiver ativa, quer dizer que já passou um minuto depois da última ativação, eu, então, permito que seja feito o reset da válvula de saída e faço o set também da flag control ou timer 1. Esta flag, por suas vezes, vai, então, ligar o temporizador 1, que, contando um minuto, vai ficar ativo, e ficando ativo, faz o reset da flag do timer 1. Ao fazer o reset da flag do timer 1, também está a fazer o reset do timer. Portanto, durante o minuto em que ele está a contar, este temporizador vai inibir que este passo seja executado e que a válvula de saída seja ligada. Ora bem, o contador, neste caso, é um CTU, um count-up, neste caso, eu chamo de CTU1. Também aqui não põe 500, obviamente põe só um valor de 3 para testa, e a maneira que não está programada é o seguinte, cada vez que a válvula de saída seja ativada, o contador vai ser, vai incrementar. E quando o contador chegar ao valor 3, ou o que é que seja, o preset, isto fica verdadeiro, isto ficando verdadeiro, faz com que, neste caso, enquanto estiver verdadeiro, a lâmpada estaria ativa. Pronto, falta aqui mais qualquer coisa, como me diga, obviamente depois tinha de haver aqui uma qualquer coisa a fazer o reset do contador, e isto aqui é um passo que não está cá. Ok. Pronto, falta aqui fazer o teste do PLC FIDAL, vocês podem ver aqui. Pronto, neste caso, a situação que está, é o sensor AI, portanto o tanque não está cheio, tem líquido, e portanto a válvula está, de entrada está ligada. Se eu por acaso, suponhamos que o tanque enchia, este ficava onde, e a válvula de entrada foi ligada, não é? Obviamente, neste caso, imaginemos que o utilizador aplicava no botão DON, ligava a válvula de saída, este eventualmente deixava de estar cheio, ligava a válvula de entrada, temos então, a válvula de entrada e de saída ativa simultaneamente, e aqui, estamos a ver que está a contar o tempo, já chegou a 20, está bem, 20 segundos. Portanto, neste período, a válvula de saída não poderia ser ligada. Pronto, neste caso, vamos supor que o nível do tanque ficaria OFF, não é? Para desligar, então, a válvula de saída. Ok? E depois, claro que, poderia ficar outra vez ZONE, que é o que passaria aqui. Cada vez que isto é executado, o contador ia incrementando uma vez, neste caso, só aumentando uma vez, quando chegasse a 3, a saída do contador iria, iria ficar ativa, e a lâmpada também ficaria ativa. Pronto, deixo este diagrama para vocês testarem e implementarem, também com a observação que foi feita hoje na aula, de tentarem, em vez de ativarem o timer com a ativação da válvula de saída, ativarem com a desativação. Ok? E com isto termino este vídeo, esperando tenham gostado.